Se você passasse aqui Eu estou chorando tanto Tanto que nem sei se tenho tanto pra chorar Mas sem você um dia te chorar Ah, se você... Ah, se você passasse aqui Eu estou chorando tanto Tanto que nem sei se tenho tanto pra chorar Mas sem você um dia te chorar Começou de brincadeira Me lembro numa quarta-feira Você foi quem jurou Me amar Mentiu Foi você que me iludiu O culpado é quem mentiu E o seu erro você tem que reparar Faça o que faça Você não vai ter meu perdão Não sou eu quem diz Quem diz é meu coração Faça o que faça Você não vai ter meu perdão Não sou eu quem diz Quem diz é meu coração Ah, se você... Ah, se você passasse aqui Difícil Eu estou chorando tanto Tanto que nem sei se tenho tanto pra chorar Mas sem você um dia te chorar Começou de brincadeira Me lembro numa quarta-feira Você foi quem jurou Me amar Mentiu Foi você que me iludiu O culpado é quem mentiu E o seu erro você tem que reparar Faça o que faça Você não vai ter meu perdão Não sou eu quem diz Quem diz é meu coração Faça o que faça Você não vai ter meu perdão Não sou eu quem diz Quem diz é meu coração Não sou eu quem diz Eu quem diz é meu coração 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 Eu quem diz é meu coração